É meu amigo, se você tá iniciando agora dentro do Macho Digital, com certeza o que você tá mais buscando é uma forma, um jeito pra fazer a sua tão sonhada primeira venda. Se esse realmente é o seu objetivo, pois você caiu no lugar certo, e nesse vídeo eu vou te revelar o passo a passo que você tem que seguir hoje pra conseguir vender muito rápido mesmo, sem aparecer, usando apenas o seu celular. E o melhor de tudo, de um jeito realmente rápido e fácil. Quer descobrir como fazer isso? Fica até o final desse vídeo. Fala rapaziada, Vinícius Alves fazendo mais um vídeo pra esse canal. E todo iniciante que começa hoje dentro do Macho Digital, o que ele mais busca fazer é a sua tão sonhada primeira venda, ver se realmente esse mercado funciona, ter a sensação de escutar o barulhão de venda realizada, conseguir alcançar metas de faturamento pra ganhar recompensas como a pulseirinha da Qify, placas maiores de faturamento, pra realmente te deixar muito mais orgulhoso. Mas na realidade, galera, não é como a galera fala, não é um mercado fácil. Realmente você tem que trabalhar duro, principalmente no seu início, pra conseguir obter resultado. Hoje eu faturei entre 100 a 300 reais por dia com a internet, no completo automático, sem conversar com ninguém. Mas claro, pra que tudo isso virasse a minha realidade hoje, eu tive que trabalhar muito duro, errar várias vezes e consertar várias vezes o meu erro, pra que isso hoje virasse a minha realidade. Então já peço que você desça aqui embaixo, deixe o like nesse vídeo, anota tudo o que eu vou te ensinar aqui agora, porque com certeza, com o passar dos dias, se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui agora, com certeza você vai ser o mais próximo afiliado ou afiliada, que vai conseguir realizar a sua primeira venda. E vai estar, claro, também fazendo muito mais vendas pra você realmente viver desse mercado, ajudar a sua família, ter dinheiro pra você gastar como quiser, ou qualquer coisa do tipo. Então sem enrolação, já enrolei demais, bora pro conteúdo. Primeiro passo pra vender através da internet, galera, é basicamente três coisas. Produto, oferta e fonte de tráfego. O mais importante de todos esses é a fonte de tráfego. É o local onde você vai entrar lá pra conseguir encontrar potenciais clientes, pra você enviar a sua oferta e conseguir vender. Eu vejo muitas pessoas aí no YouTube, em outros lugares, ensinando basicamente o que é a galera. Ah, cara, vai lá no Instagram da vida, cria um perfil de nicho, que é um perfil que você não aparece, como esse aqui, começa a postar coisa que do nada você simplesmente vai conseguir vender. Na realidade, galera, isso aqui funciona, mas principalmente no seu início, ninguém vai querer ver suas postagens. O Instagram não vai recomendar o seu conteúdo. E o que vai acontecer, você vai desanimar. Então, já corta logo de cara isso aqui da sua vida, que Instagram, pra início, perfil de nicho, postar coisa aqui, não tá trazendo muito mais resultado de início. Começar do zero, isso aqui, meu amigo, só vai ser sufoco pra você e não vai te trazer nada de resultado. Hoje, o melhor local pra tá usando o Instagram pra vender é através do Reels, que basicamente é essa aba aqui, onde você posta vários vídeos. Esses vídeos realmente engajam, pode ver, por exemplo, como esse perfil, 44 mil pessoas viram esse vídeo, 81 mil, 128 mil. Então, isso aqui tá sendo o único local que realmente entrega o seu conteúdo, mesmo você sendo iniciante. Mas eu não vou focar muito nessa parte de Instagram. Você queira que eu traga um vídeo mais avançado, falando realmente dessa rede social, e mostrar o que realmente funciona hoje, deixa aqui nos comentários que eu vou tá lendo geral, e vou tá atendendo o seu pedido, beleza? Mas hoje, galera, sem dúvidas, o melhor local pra você tá conseguindo vender rápido mesmo no orgânico, sem precisar aparecer, sem investir nada em tráfego pago, sem dúvidas, é essa plataforma aqui, o TikTok. TikTok, galera, pra você que pensa, é um local onde só mostra dancinhas, monte de blá 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 e etc, só pra te entreter. Mas na realidade, não. Tem uma galera muito grande usando essa plataforma pra ganhar dinheiro, que basicamente, essas pessoas não aparecem, não criam conteúdo assim tão avançado, postando algo simples, já tão conseguindo vender. Basicamente, eu quero te mostrar isso aqui. Se eu botar aqui, por exemplo, a palavra KiwiFi, olha só, aparece diversos vídeos, aonde são vídeos simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, e que realmente traz um ótimo resultado. Se liga só isso, 677 mil pessoas viram esse vídeo, e basicamente, o que tem nesse vídeo de tão curioso que engajou com a galera? É um vídeo, aonde o cara postou, e ensina a galera a como entrar no marketing digital, ganhar dinheiro como afiliado e etc. Eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo, você consegue fazer isso aqui tranquilo. Olha só, hoje eu vou te mostrar como é fácil fazer a primeira venda no mercado. Beleza, tá aqui o aplicativo da KiwiFi, né, na loja de celular dele. Ele vai gravando o vídeo, ensina a galera primeiro o que elas têm que fazer, fazer cadastro, essas coisas, olha só. E basicamente, ele recomenda um pack de PLRs pra essa galera comprar, e ele ganhar a comissão dele. É simples, galera. Ele dá aqui o conteúdo, a galera pede eu quero, ele cria o produto na KiwiFi, tal, 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 vai no Canva fazer o e-book dele, e várias outras coisas. E no final, ele pode até pegar uma, eu nem sei se isso aqui é dele, mas o que a galera faz? Pega um print desse da internet, bota lá no TikTok, e a galera acha que os resultados foram dele. E pode ver que isso aqui engaja, olha só. Tá, mas eu vou vender o quê? A galera comenta, eu posso pegar qualquer produto, eu já tenho, comprei PLR, como faço pra vender. E ele aqui vende esse produto. Se a galera entra no perfil dele, olha só, tem 4 mil seguidores. E esse vídeo aqui bateu 677 mil visualizações. Se a galera entra aqui no link da build dele, olha só, abra aqui em outro local, vai tá aqui, ó, é como começar no marketing digital, e os melhores PLRs do mercado. A galera entra aqui basicamente, ó, vai pra KiwiFi, compra aqui o PLR dele, e esse cara aqui, no caso, ganha a comissão dele. Simples assim. Mas, Vinícius, cara, como é que eu vou vender isso se eu não tenho um PLRs? Como é que eu vou fazer essa estratégia dar certo? Como eu sei, cara, que eu sou muito bom, né, muito bonzinho. Antigamente, eu vendia esse pack de PLRs. Eu tenho um pack de PLRs que eu vendia. Tem mais de 600 PLRs, mas quando eu sei que você aí não tem dinheiro na maioria das vezes, por mais que o produto seja barato, eu entendo o seu lado. Às vezes você não tem dinheiro. Então, realmente, a forma que você vai pagar esse material que eu vou disponibilizar pra você, você vai fazer o seguinte. Vai descer aqui embaixo, vai deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, e vai deixar um comentário. Pode ser qualquer coisa. E basicamente, aqui na descrição, eu vou deixar o link do meu Telegram, você vai entrar lá, e eu vou deixar lá o arquivo pra você baixar, que vai ter mais de 677 PLRs que você vai poder baixar, e vai poder vender. Aí, basicamente, galera, quando você for baixar o pack de PLRs, ele tem mais de 8.2 gigabytes, puro conteúdo de PLRs que você vai pegar, e o próximo passo, você vai subir pra uma plataforma de infoprodutos. Hoje, tem várias, como Hotmart, Qify, Pepper, mas as que eu mais recomendo, galera, é você subir esse pack, ou aqui na plataforma da Qify, ou então, dentro da plataforma da Pepper. Vinícius, cara, eu não sei como é que sobe um produto nessas plataformas. Relaxa, que pra te ajudar, eu vou deixar recomendado aqui na descrição desse vídeo, e no final também do vídeo, dois vídeos, aonde eu ensino como é que você sobe esses produtos, pra esses tipos de plataforma, pra você subir, e depois vender como quiser. Pra subir, galera, não tem nenhum segredo. Basicamente, eu tô nessa outra conta aqui minha, que eu tenho da Qify, basicamente, já faturei 1.400 reais, a minha principal já faturei mais de 15.000 reais, então, tamo aí tendo os resultados. Basicamente, você vai vir em produtos, e aqui tem dois produtos, por exemplo. Vou clicar aqui, criar um novo produto, deixa o pagamento único, área de membros da Qify, aí você simplesmente, dá um continuar. Aqui, por exemplo, o meu pack vai chamar pack667PLRs. No arquivo que eu vou deixar pra vocês baixarem, vai ter mais de 667PLRs, então você coloca também esse nome, ou até o nome mais legal. Por exemplo, do vídeo eu vou deixar esse. Aí aqui, basicamente, pede pra você explicar o seu produto, que é, no caso, é 100 caracteres ao mínimo. Eu vou botar aqui qualquer coisa, galera, só pra passar os 100 caracteres, e dar continuidade no vídeo. Na página de vendas, galera, aqui você não precisa colocar nada, você não vai precisar pagar nada. O que você vai fazer? Você vem no seu Instagram mesmo, qualquer Instagram, copia aqui a URL dele, volta no produto, e taca aqui. Ninguém vai ver esse Instagram, é só porque ele pede mesmo. Aqui no preço, basicamente, o TikTok, galera, é uma plataforma que o público maior de lá, são pessoas mais novas. E se são pessoas mais novas, na maioria das vezes, são pessoas que não têm dinheiro agora, pra gastar, por exemplo, com isso. Tem, às vezes, uma pequena quantia, e etc. Então, o maior erro da galera, é que achar, vou entrar no TikTok, vou tacar meu produto de mil reais, e vou vender horrores. Mas tá errado. Quanto mais barato for o produto, melhor pra você vender através do TikTok, porque você vai ganhar na quantidade de vendas, e não no valor do produto. Então, o preço legal que a galera bota é R$19,90. Eu recomendo você colocar aí esse valor, ou até um valor menor, e clica em criar produto. Aí, basicamente, aqui você vai botar a foto do produto, tudo bonitinho. Eu até tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu ensino como é que cria esses elementos, dor de graça os elementos pra você pegar. Aí, você vai selecionar a categoria, no caso, o meu vai ser finanças e investimentos. Aí, basicamente, aqui você bota o e-mail do suporte, nome de exibição do produtor, no caso, seu nome. Aí, depois disso, você vem na área de membros, e é aqui aonde você vai jogar o arquivo pra galera baixar. Nesse caso, é muito simples, galera. Não tem segredo. Simplesmente, você pode até gravar o vídeo da sua tela, do seu celular, do seu computador. Tanto faz. Você vai clicar em adicionar. Aí, por exemplo, é acesso PLR. Vou botar assim, acesso PLR. Adicionar módulo. E aqui, basicamente, criei o módulo. Dentro do módulo, eu vou adicionar um conteúdo. E nesse conteúdo, por exemplo, é download. Vou botar aqui, download PLR. Vou botar assim. Botei aqui. Aqui, basicamente, você vai jogar qualquer vídeo. Qualquer vídeo mesmo. Pode ser até um vídeo você gravando com o seu celular, com qualquer gravador de tela, e ensinando a baixar o pack. Aqui na descrição, mais importante, é aqui aonde você vai colocar o pack para a galera baixar. Como é que você vai fazer? Muito simples. O link que eu disponibilizo para vocês baixarem o pack de PLRs, vocês podem usar ele tranquilamente. Ai, meninos, os caras, mas se eu usar o seu link, a comissão não vai para você. Não vai, galera. Relaxa. Você só vai usar o link que a galera vai usar para baixar o pack. Então, pode ficar tranquilo. Então, quando você for baixar o pack de PLRs, que no caso, eu vou deixar lá no meu Telegram, você vai, basicamente, ter acesso a um link. Como eu sei que vocês são espertinhos, eu não vou botar aqui na tela porque senão vocês não vão querer entrar no meu Telegram para me dar aquela força. Então, você vai pegar o link. Aí, aqui, basicamente, você bota acesso PLR. Aí, eu taco, basicamente, inserir link e jogar o URL. Depois disso, eu cliquei em inserir. Pode ver que o link ficou azul. Então, qualquer pessoa que clicar aqui vai pegar esse pack. Mas, na descrição também, você tem que botar também a senha de acesso. Como esse produto, galera, é um pack de PLRs, eu botei uma senha de acesso. Aí, a senha de acesso é essa daqui, ó. PLR digital. Qualquer pessoa que compra esse produto, até mesmo você que vai extrair ele, a pastinha, tem que colocar essa senha aqui para extrair. PLR digital. Depois disso, basicamente, é só criar e publicar. Clicar ali em pré-visualização do curso. Olha só. Vai abrir aqui. Se você quiser, você coloca o vídeo. Se você quiser, você não coloca. Que fica igual o meu. Toda galera que clica aqui, ó. Acesso PLR. Vai para a pasta de download que é do Google Drive. Aí, você vai clicar aqui ou aqui e fazer o download simplesmente do pack. Muito simples. Depois de fazer isso, você vai criar um perfil no TikTok. Pode ser com seu rosto, até mesmo como esse cara fez, ó. Botou um emojizinho aqui. E, basicamente, você vai começar a postar vídeos desse tipo. Olha só. Vou investir R$19,00 para ver no que vai dar. Aí, o cara botou lá o link do checkout dele e botou, basicamente, um monte de notificação de venda. E a galera comenta, ó. Os PLRs têm licença? No caso, no que eu disponho hoje para vocês, tem. Olha só. Esses packs de PLR eu posso comprar e revender? Aí, o cara botou o link do Instagram dele. Então, realmente, funciona, galera. E você pode aplicar isso. Só digitar aqui, ó. Qify. Você vai fazer, simplesmente, isso. Digita Qify e pega, basicamente, perfis como inspiração. Tem vários perfis que aplicam essa estratégia e é só você fazer igual. Não tem segredo. Olha só esse outro, ó. Ele ensina lá a criar o cadastro, tal, tal, tal. Ensina a botar o pack de PLRs. Olha só. 300 PLRs. E, basicamente, ele também vende. Olha só. Os vídeos deles dão bom. Pega visualizações. Tem alguns que viralizam, outros não. É normal. E tá aqui, ó. Método VRP. Aí, basicamente, a galera entra aqui e compra lá o pack de PLRs dele, o produto dele e etc. Essa estratégia dá muito certo, galera. Porque o TikTok é um local que é absurdo o engajamento dessa plataforma. Você pode ter, literalmente, zero seguidores que, se você postar um vídeo lá, vai pegar visualizações. Eu já trabalhei muito com o TikTok. Hoje em dia, eu dei uma parada porque, realmente, eu tô com preguiça, né? Mas eu até vou voltar. E, realmente, dá muito bom. E, se você aplicar essa estratégia a risco, você vai obter resultado. Mas não vem, não, galera, falar Ah, Vinícius, cara, mas eu apliquei. Apliquei um dia. Não tive resultado. Mil pessoas viram o meu vídeo. E aí? Não fiz nenhuma venda. O que é que eu faço? Continua fazendo o que você tá fazendo, galera. Não tem nada de errado. Pode ter 10 mil pessoas vendo o seu vídeo. Se não compraram, melhora esse vídeo. Faz um vídeo melhor. Porque, basicamente, galera, a galera acha que 10 pessoas que viram o seu vídeo vão comprar as 10 pessoas. Mas não vão. Hoje, a taxa média de venda é que a cada 100 pessoas, uma pessoa compra. Então, basicamente, quanto mais visualizações você atrair, mais chances de vender você tem. Então, pelo menos, aplique essa estratégia por duas semanas. Se em até duas semanas você não fazer a sua primeira venda, pode ter certeza, analise o seu perfil que tem alguma coisa de errado. Porque, basicamente, não tem como você não vender aplicando essa estratégia. E por mais que você vai iniciar agora, com a certeza você vai ter zero seguidores. Então, você tem que fazer. Para a galera que quer comprar o pack de PLRs, pedem para ela te chamar no link do Instagram. Coloca o seu Instagram aqui conectado no TikTok ou até coloca aqui na bio o meu Instagram. Porque, basicamente, de início você não consegue colocar link na bio. Tem que alcançar mil seguidores para você colocar o link na biografia. Mas isso é muito fácil de alcançar. Com poucos vídeos que viralizar, a galera começa a seguir e você consegue atingir essa meta. Beleza? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários eu vou responder geral. E, basicamente, se você queira aprender um conteúdo mais avançado, quer saber como é que vive da internet, se caso não queira aplicar essa estratégia, basicamente, galera, eu recentemente lancei o meu treinamento Método Vendas Automáticas que é um treinamento que eu ensino tudo o que eu faço para fazer entre R$100 a R$300 por dia através da internet no completo conforto da minha casa 100% no automático. Se liga só, só hoje, na Qify, eu já vendi R$214. Se eu filtrar os últimos 20 dias do mês, eu já faturei R$3.000. Se liga só, em uma única plataforma sem investir em nada. Então, realmente, é um conteúdo muito bom que eu criei e lancei por um preço mega barato, muito barato mesmo. E que, se você queira conhecer esse método, eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada, beleza? Então, o vídeo foi esse, espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, para me ajudar. Estou te dando uma força aqui extremamente grande para te ajudar de verdade. E é isso, um forte abraço e valeu!